Olá pessoas! Olá pessoas! Olha quem tá aqui, o Cris! Vocês viram gente, que cabeludo, quer dizer né, parcialmente, mas estamos aqui na tentativa. É o seguinte, vocês ficaram sabendo que supostamente caiu um OVNI na cidade de Magé, no Rio de Janeiro? Oi? Não faz essa cara, agora eu vou aqui, sabe, eu vou... Cristiano, que é muito cínico, eu fiquei pesquisando hoje de manhã pra poder gravar esse vídeo pra vocês, porque eu sou hiper curiosa, eu adoro esses assuntos, eu sei que o povo também gosta, astronomia, embora eu tenha um pouco de medo de reter esses afins, e eu fiquei pesquisando e eu tava separando os vídeos pra colocar aqui neste vídeo, e o Cristiano tava atrás de mim, assim, deixa eu ver o que que é, mas caiu mesmo? O que que o homem tá falando? Tinha barulhinhos de coisa, eu falei, bom, então, pra agilizar, eu enfio ele no vídeo, e eu já mostro os vídeos pra vocês, né, comento o que aconteceu, e ele já fica sabendo também o que aconteceu, é, bem, é isso que vai acontecer aqui, você quer dizer, né? Entendi. Entendeu? Por que você tá aqui? Entendi, agora. Faz sentido, faz sentido. É, as duas coisas ao mesmo tempo, não que a gente tenha muita coisa pra fazer nessa quarentena, né, mas aí já dá pra agilizar e explica uma vez só. Então, vamos lá. Então, se você também ficou curioso, assim como o Cris, vamos lá, eu vou contar pra vocês. Bom, pessoal, houve um burbúrio aí, né, dizendo, né, hoje, principalmente na internet, se esse vídeo for sair ainda hoje, hoje é... O que é que é hoje, velho? Quarta-feira, dia quinta-feira, 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 dia quatorze de maio, exato. Começaram a surgir aí na internet, né, matérias sobre esse avistamento e a suposta queda de um OVNI no Rio de Janeiro, em Magé, mais precisamente, no bairro do Pau Grande. Não, não, respeito a ET de Varginha, eu respeito muito a história do ET de Varginha, depois eu vou falar a respeito disso um pouquinho, ainda nesse vídeo. E olha, gente, aí, né, brotou meme, porque, né, o ET vai pousar em Pau Grande. É brasileiro, né, bicho? E aí vai. Mas o curioso, e agora, levando o vídeo aqui com mais seriedade, é que as notícias só surgiram agora. Hoje, na verdade, pipocou. Mas não foi hoje? Não, foi domingo. E por que você só sai agora? Pois é, né, assim como você comentou lá em Varginha, se é que aconteceu mesmo alguma coisa, porque eu não acredito que tenha sido uma histeria coletiva, porque várias pessoas filmaram, tem a gravação de um rapaz, inclusive, eu vou mostrar aqui nesse vídeo, que ele fala que ele viu o objeto ali inclinado dentro de um rio, né, o objeto que caiu. Então, assim, eu acho que é muita, é lógico que pode ter gente mentindo, inventando histórias, aumentando, mas eu acho que também não dá pra ser uma apiração coletiva. É, talvez um satélite, talvez um balão, alguma coisa aconteceu. Mas o engraçado é que pelo fato das notícias só começarem a sair hoje, dá aquela pluguinha atrás da orelha de você pensar, poxa, será que isso tá sendo encoberto? Porque realmente, gente, se aconteceu, vai ser encoberto. Porque esse tipo de coisa na história do mundo nunca é dito e revelado à população. Senão o povo pira, né? Exatamente, né? E o que acontece também, segundo o que foi dito, não houve nenhum tipo de, não foi reportado nada, nem pra polícia. E também o pessoal aqui, né, do espaço aéreo, que cuida do espaço aéreo brasileiro, também não viu nenhum tipo de ruído, não viu nada nos radares, exato. Nada que pudesse ser identificado. Não identificado, mas visto mesmo, né? Porque já que um OVNI é um objeto voador não identificado. E agora eu vou colocar as imagens pra vocês. Mas o não identificado, isso quer dizer que pode ser várias coisas. Sim. Não necessariamente um ET, uma nave espacial, extraterrestre. Pode ser um drone. Pode ser um drone. Então, mas você vai ver. Ó, vamos acompanhar as imagens. Tem muita coisa acontecendo pra ser drone. Mas assim, eu ficaria com... Na mão ficaria, porque eu tenho medo, né? E o Cristiano me acalma. Sabe o que ele fala? Que ETs não entrarão aqui em casa? Jamais. Por quê, amor? Porque a gente tem um grado de proteção na janela. Por causa dos gatos. O ET vem ficar preso com a janela. Como que ele fica, amor, tentando entrar? É assim que ele me acalma. Eu sou curiosa. Eu adoro esse tipo de assunto. Mas assim, mostra uma imagem bem realista de um ET pra mim um pouco antes de dormir. Deu-me da Federai. Ele tem que fazer o ET. Na telinha. Na telinha, pra me acalmar. Bom, gente, como eu... Nossa. Eu enrolo e a gente junta... Amor, você tá... Você tá precisando ver o cabelo. E a gente junta, então... Você sai nunca. Os vídeos nunca. Se você clicou aqui pra ver os vídeos, você deve estar já rodeando. Não, vai rolar assim e vai ser agora. Gente, eu estou na Ilha do Governador, na altura aqui de Nossa Senhora das Graças. Tem no horizonte lá, uma luz que fica parada. Já está parada há mais de 10 minutos ali. E no céu, um montão de luzes. Luzes piscam, diminuem, aumentam. E ela fica se deslocando. Ela é como se ela viesse... Ah, eu não consigo falar. Como ela viesse de lá do outro lado. Meu Deus, Alex, tem um aqui embaixo. Tem um vermelho agora. Ah, é balão agora. É balão. Não é balão o caramba. O balão não anda naquela velocidade, não. Caralho, ele tá subindo, diabo. Não. Vermelho. Tá conseguindo ver vermelho? Caralho, meu. Eu tô arrepiadaço, velho. Aquilo ali não é balão, não. Isso tá aqui embaixo, né? Caralho, meu. Alguém filmou essa porra, velho. A coloração é vermelha. Não é balão. Ah, meu Deus do céu. Ai, foca. Corre pra colar lá. Corre, é viado. Eu tô arrepiado. Ó, vou destruir. Corre agora. Também tô arrepiado. Caraca, não é balão, porque balão não... Balão sobe direto. Cara, isso não para de andar. Não para, não para. Parou. Parou. Então, e aí, o que você achou? Eu achei que... Eu não sei ainda. E eu não vi vermelho aqui que ele falou. É, eu também não consegui ver vermelho, não. Mas é que essas coisas assim, quando o céu fica tudo muito... Ah, sem celular ainda, né? Eu não sei. Eu acho que poderia ser balão. Um balão meteorológico. Ou que caiu, se é que caiu, também era um pedaço de um balão. Não, mas eu vi que ele mostrou. Piscou aqui, piscou aqui, piscou do lado. Mas aí não existe de vários balões estarem ao mesmo tempo? Não, gente. Balão sobe e é reta. Faz falta. Esquisito, né? A não ser que é uma coisa completamente esforjada, porque eu não acredito. Aí as pessoas têm que ser... O cara aqui tá falando, né? A forma como ele tá falando e o outro... Ah, fulano, teria que ser um bando de ator, né? Tudo bem que o povo tá sem, assim, o teu fazer essa coisa. Pena amor. Mas não é? Não sei. Agora eu vou te mostrar um outro vídeo, que eu acho que é uma compilação desse vídeo aqui. Porque o cara, ele não vai mostrar muito. E ele não fala também. E eu acho, assim, impossível você tá vendo aquilo. Eu já teria me cagado. Eu. Mas, assim, a pessoa filmar aquilo silenciosamente... Um outro vídeo. Isso, outro vídeo. Sem nenhuma reação. É esse vídeo aí, ó, que eu vou colocar. E aí, Rony, de novo, Rony? Agora eu acho que eu peguei, mãe. E aí? Ah, então. Você viu? Ele fala aqui. De novo, mãe. De novo, mãe. É, então você vê que esse clarão apareceu várias vezes. Não é, mas não foi. Então foi vários que caíram, então? Vários pedaços ou caíram em pequenas partículas. E agora, gente, o mais impressionante de tudo é o áudio do rapaz. Que eu vou deixar rolando aqui pra vocês. É o rapaz que fala que ele viu mesmo o objeto. Vamos colocar assim. O objeto caído dentro de um rio. Que seja um ovni. Também não sei porque eu não vi de perto. Eu vi mais ou menos uns 3 quilômetros. Uma grande placa do tamanho de um ônibus. De quina, dentro d'água. É como se você pegasse uma tampa da panela, jogasse dentro do rio e ela batesse de quina. Ela está em perpendicular. E muito pessoal das forças armadas estão no local. Mas ainda não se passou nada em televisão, não se passou nada em rádio. Mas a verdade é que a região ali de Fragoso, Viniomirim, Pau Grande, está fervorosa querendo saber o que está acontecendo lá na CBC. Que está tudo isolado. Está tudo isolado e aquela grande tampa de panela de quina lá dentro do rio. É, eu relato do rapaz, no caso, né? Não, 3 quilômetros. O que? 3 quilômetros? Ele viu de uma distância de 3 quilômetros. O que você vê de uma distância de 3 quilômetros? Eu sou humilde e não vejo nada. Mas será que ele viu caindo? Ele estava a uma distância e depois era que ele chegou lá? Ele falou que ele viu de uma distância de uns 3 quilômetros. Um negócio já dentro da água. Um negócio enfiado na água. Como assim, velho? O que você vê de 3 quilômetros? É. O que você vê de 3 quilômetros? É quilômetros. É longinho. Quanto que tem um quarteirão, para a gente ter uma ideia? 250 metros. Eu não sei o que eu estou perguntando, gente. Porque, ó, o par na esquina, eu sou tão humilde também, que às vezes é difícil enxergar até a placa do par, né? O quarteirão tem 250 metros. É, 3 quilômetros. O negócio tem que ser muito grande, né? Né? É, esse tipo de coisa aí fica meio estranho. Mas, se você souber de mais informações, tá? Se tem vídeo, manda pra nós. Isso. E deixa o link aqui embaixo. E também, se você souber, se houve mesmo, né? Quem for da região, por exemplo, tiver vendo esse vídeo. Se, né, se houve mesmo essa movimentação, que nem eles falaram, o isolamento, a questão militar. Porque, assim, a gente tá vendo os vídeos aqui dando a nossa opinião, gente. Mas, eu não quero desmentir ninguém. Até mesmo porque, como eu comentei a respeito do ET de Varginha, depois assistindo alguns comentários e como tudo aconteceu ali cronologicamente, eu tenho certeza que alguma coisa aconteceu ali e foi escondido, né? Depois, a melhor explicação que eles deram é que era um enterro de anão. Enterro de anão, é, enterro de anão. Sabe? Isso lá no caso do ET de Varginha. Sabe, gente? Eram, assim, umas explicações tão enroladas pra justificar muita gente que tinha visto muita coisa e, ao mesmo tempo... E, em Varginha, não tem lógica, assim, como que o exército surgiu instantaneamente do nada. Então, mas aí talvez eles desmentam, talvez eles falem que o exército também não estava lá ou nunca foi lá, porque essa é a versão, né? Ah, não, eles falaram que tava tendo, inclusive, porque em Varginha, teoricamente, os ETs, né, eles foram, estavam feridos e foram, em determinados momentos, porque foram vários ETs avistados, né? Quer dizer, ou era um que ficava dando loop rapidinho pela cidade inteira, e um monte de gente viu, né? Isso! E eles foram pro hospital, e aí eles justificaram que tava tendo uma cirurgia cardíaca, que seria a primeira do hospital. Se eu não me lembro, assim, se não me falha, perdão, se não me falha a memória. E por isso que tinha lá umas viaturas. Então, ou seja, sinceramente... É, é aquilo que eu falo, né, gente? A gente nunca vai saber. Eu não duvido, não. E você? Você duvida? Eu não duvido de nada. E você, amor? Ah, não sei. Dia de terça, você fala? É, que pode ter realmente acontecido e tudo tá sendo encoberto. Ah, pode. Como sempre foi, né? Cara, mas é uma coisa óbvia, vão sempre encobrir, senão causa pânico mesmo. É isso. A gente não tá pronto e apto pra lidar com coisas que não tem a menor explicação. Né? É, talvez elas tenham explicação, né? Talvez o ser humano ainda não esteja apto pra entender e aceitar uma realidade assim. Então é isso, eu quero saber. Passou a curiosidade? Ah, passou a curiosidade mais, tem nada. Ah, tem, tem as luzes, né? As luzinhas eu vejo o ser, mandando a noite na rua. Ah, eu prefiro não ver. Então é isso, gente, ó. Um beijo pra vocês, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeos aí, sim, pra você dar uma olhada. O último vídeo, inclusive, tá bem flopado. Teve muito pouca visualização. Então, se você quiser ir lá por pena, super aceito. Assiste lá o vídeo, sim. E é isso. Obrigada se você ficou até aqui. Valeu. Com a gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho